Quando a gente fala sobre crescimento do cabelo, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar, gente, é com o couro cabeludo. Se ele tá limpinho, se ele está saudável, a gente tem um crescimento bom, a gente tem um crescimento saudável. Então a primeira dica que eu quero dar aqui pra vocês é que pelo menos uma vez por mês vocês façam uma esfoliação do couro cabeludo. Esse de, ai, mulher, o que é isso? O que eu vou ter que fazer? É super simples, gente. Vamos pegar aquele tratamento maravilhoso que a gente tanto gosta. Eu escolhi aqui o babosão justamente por ter a babosa que a gente já conhece, que ajuda muito no fortalecimento e no crescimento do cabelo. Então vou colocar duas colheres aí do nosso querido babosão e uma colherzinha do pó de café. Isso, o pó de café é o que você tem em casa aí mesmo, simples. Mistura tudo e você vai fazer a esfoliação do seu couro cabeludo. Entra no banho, deixa primeiro bastante água cair, depois você vai depositando no couro cabeludo e fazendo movimentos circulares. Essa esfoliação vai ajudar a retirar qualquer resíduo que tenha ficado. Se você é mesada assim como eu e faz aplicações sempre, se você usa outra química que seja, se você tem o cabelo muito oleoso, tudo isso pode ser que fique resquício no seu cabelo, fica resíduo e o seu cabelo não tem força pra crescer o seu couro cabeludo, tá lá cheio de sujeira, de oleosidade e isso não é legal. Então faça a esfoliação do couro cabeludo, que além disso, além de limpar o seu couro cabeludo, ainda vai estimular ali a circulação sanguínea, né? Levando mais sangue aí pro seu couro cabeludo, fazendo que seu cabelo cresça aí saudável e mais forte. A segunda dica ainda falando sobre o couro cabeludo, gente, é a escolha do shampoo. Isso é muito importante, eu costumo falar que a gente não dá o valor pro shampoo. O shampoo é o tratamento que a gente mais usa, o que a gente mais faz uso no nosso cabelo é do shampoo, então a escolha tem que ser certeira. Eu trouxe dois aqui pra indicar pra vocês. Um é o Dr. Hissino, que eu sou extremamente apaixonada por ele, gente. A família inteira dele é babado demais, tá? Tem o óleo de Hissino, que já é um velho conhecido nosso aí do crescimento capilar, tá? E ele vai te ajudar demais, gente. Escolha shampoos que vêm com essa pegada aí de limpeza do couro cabeludo, com essa pegada que tenha componentes que vão ajudar o seu cabelo crescer. Então ele faz essa limpeza do couro cabeludo sem agredir o seu couro cabeludo, e ainda mais depositando o óleo de Hissino, que é maravilhoso pro crescimento. O segundo que eu tenho pra indicar pra vocês é o novo lançamento aí da Embeleze, Superfood, Maracujá e Mirtilo, que tem essa pegada de antioxidante, anti-envelhecimento, de limpeza, combate oleosidade. Então vem pra deixar o nosso couro cabeludo limpíssimo, tá? Pra ele crescer, pra ele ter esse crescimento saudável. A terceira dica, gente, que não podia ficar de fora de jeito nenhum, são as humectações noturnas. E aí eu escolhi o quê? O óleo de Hissino, né? Da família Dr. Hissino. Eu falei pra vocês, é uma folha bem completa, e ela tem o óleo de Hissino puríssimo pra você passar no seu cabelo. E, gente, pode testar aí, depois vocês voltem aqui nesse vídeo pra contar. O óleo de Hissino no couro cabeludo é crescimento na certa, tá? A humectação noturna é super fácil de fazer. Você vai pegar o óleo purinho aí, dá uma esquentadinha nele aí, na sua mão, tá? Pra ele ficar, ele é um óleo bem espesso, então pra ficar mais facinho de passar. E espalha por todo o seu cabelo. Na área do couro cabeludo, você aproveita e faz aquela massagem. Pra mesma coisa que eu falei lá da esfoliação, ativar a circulação sanguínea, ajudar na absorção do óleo de Hissino, tá? Passa, faz uma massagem bem legal, depois você aproveita e passa ele também por comprimento e pontas, porque ele também ajuda muito a fortalecer, o seu cabelo não ficar quebrando, o seu cabelo não ficar partindo. E aí eu só vou engatar na quarta dica, que é muito importante. Por quê, gente? Não adianta nada a gente fazer tudo isso, manter o nosso couro cabeludo limpíssimo, usar o óleo de Hissino no couro cabeludo pra ajudar esse crescimento, se o seu cabelo no comprimento estiver quebrando. Isso acontece muito com quem usa química, né? Principalmente quem descolora e fala, ah, mas eu tô vendo o crescimento. Minha raiz, eu tô tendo que retocar mais rápido, minha raiz cachada tá aparecendo, ou minha raiz escura, né, do loiro, tá aparecendo, mas no comprimento ele não desce. Isso acontece porque o seu cabelo tá quebrando, ele tá fraco, tá? Por isso, tão importante cuidar do comprimento também. E daí entra o nosso tão amado cronograma capilar, que é a quarta dica indispensável pra quem quer ter um cabelão de rapunzel. Cronograma capilar. Trouxe três tratamentos aqui pra vocês, um pra cada etapa pra dar de sugestão, tá, gente? Trouxe pra vocês pra etapa de hidratação, Novex Superfood Maracujá Amitilo, que é simplesmente maravilhoso. Já falei pra vocês, antioxidante, anti-envelhecimento, anti-oleosidade, ele é babado, gente. Ele é muito, muito hidratante. Sabe aquele cabelo ressecado, que ou você foi pra praia, piscina, e ele acabou ficando ressecado, perdeu muito líquido? Ou então aquele cabelo ressecado mesmo, normalmente os cabelos cacheados tendem a ser um pouco mais secos. Gente, esse tratamento é maravilhoso e entra na etapa de hidratação. Pra etapa de nutrição, vou continuar aqui com a minha família amada, querida, não preciso nem falar pra vocês que ela é uma das minhas queridinhas aí, né? Que é o Novex Dr. Ricino. Ele vai nutrir o seu cabelo, ele vai fortalecer o seu cabelo, vai ajudar no crescimento, porque esses tratamentos são totalmente liberados, então você pode chegar com ele aí próximo da raiz. Então é babado, gente. E pra reconstrução, o infusão de colágeno, que eu amo demais. Eu tenho o cabelo mais pro fino, né? Então quando eu quero um cabelo bem cheião, eu passo o infusão de colágeno, ele devolve massa pro seu cabelo, ele deixa o cabelo mais cheio, o cabelo com muito, muito brilho. Esses três tratamentos, você já consegue fazer um cronograma completíssimo, um cronograma maravilhoso. Inclui aí no seu cronograma a dica anterior da umectação que é babada, crescimento na certa. E pra gente finalizar, gente, ainda com esses cuidados com os fios, vem os cremes pra pentear que muita gente ainda não usa, mas pra mim ele é indispensável se você quer ter um cabelão, tá? O creme pra pentear, ele vem pra proteger o seu fio até a próxima lavagem, ele vem pra ajudar a segurar a hidratação, a reconstrução, o tratamento que você fez no dia por mais tempo. Então, o creme pra pentear é indispensável se você quer ter um cabelão. Eu separei aqui pra vocês o Divino Liso Milagroso, que eu amo, porque é um creme super leve, a gente não pesa nada no cabelo. A gente tem o cabelo liso, alisado, tem essa dificuldade com o creme pra pentear, mas ele não pesa nada no fio, gente, nada. Tem um perfume incrível e tem proteção térmica, caso você precise fazer uma chapinha ou um babyliss, o seu cabelo está protegido, lembrando que o cabelo protegido, o cabelo tratado, também é muito importante, né? Adianta nada crescer da raiz, se vai quebrar no comprimento, tá? Anotada essas dicas, eu tenho certeza que o seu cabelo vai crescer demais. Tô louca pra vocês me contarem aqui nos comentários o que vocês já usaram, se vocês já testaram alguma dica daqui, e daqui um tempinho, quem começar a usar, volta pra contar o que é sua, que eu tenho certeza que o resultado vai ser maravilhoso, tá bom? Todos os produtos que eu mostrei aqui pra vocês tem lá no embeleze.com, aproveita a mulher, corre pra lá, já faz seu estoque, já monta aí o seu kit Rapunzel, que vai estar aqui no box de informações, tá bom? Curte o vídeo se você gostou, se inscreve no canal da Embeleze, que tem muita dica babado por aqui, tá bom? Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho